Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Estúdio Centro Suzuka Indratuba. E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre as maneiras de os alunos aprenderem as coisas. Então é um vídeo de dicas para professores, ou se você já é um adolescente, um adulto, é uma maneira de você talvez perceber qual que é o melhor jeito que você aprende e aí focar em pessoas que possam te ensinar dessa maneira, tá bom? Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal clicando aí no cantinho, na símbolo vermelho aí, igual esse aqui do YouTube, tá? E ativa as notificações, clica para receber todas as notificações, senão você pode perder um vídeo ou outro e aí você às vezes não acompanha uma sequência, não fica sabendo de uma novidade, alguma coisa assim, tá? Na descrição do vídeo tem vários links aí para você seguir a gente nas redes sociais, grupo do Telegram que eu produzo um conteúdo específico por semana para quem está lá no Telegram. É um conteúdo que não tem no canal, eu vou lá e faço de acordo com pesquisas que eu faço com o pessoal que está no grupo, tá bom? E aí falam, vocês querem saber disso, disso, disso? Ah, muito mais gente votou nisso, então vamos falar disso. E aí eu mando uma mensagem de áudio, um vídeo, alguma coisa específica lá para quem está no grupo do Telegram. Se você quer fazer parte, vai lá e entra no grupo do Telegram. Tem o link aqui na descrição do vídeo ou o vídeo aqui no canal, grupo do Telegram, dicas para violinistas. E no meu Instagram, arroba ricardosander, você pode interagir comigo, mandando mensagem, comentando, assistindo os meus stories, que às vezes tem dicas também que eu posto lá, ok? E então vai lá, arroba ricardosander. Ricardo, o que você está falando? Então esse vídeo é um vídeo que serve de dicas para professores e também para alunos. Se você já é adolescente, se você já é adulto, você vai poder olhar esse vídeo com os olhos para você e ver qual é a melhor maneira que você aprende. Do que eu estou falando? Eu estou falando que cada pessoa aprende de uma maneira as coisas. Então, eu já percebi isso, eu li sobre isso e identifiquei isso nos meus alunos ao longo do tempo, dando aula nesses últimos 12, 13 anos que eu dou aula já, tá bom? Do que você está falando, Ricardo? Tem aluno que ele aprende quando você fala. Então ele é mais auditivo, ele aprende de uma maneira onde você está falando e ele está prestando atenção e ele consegue aprender muito bem daquele jeito. Mas, tem um aluno que ele aprende olhando, ele aprende vendo. Então você precisa dar o exemplo, mostrar, você quer mostrar como é o dedo, como é a mão, né? Então ele precisa ver muito bem, ele não pode só escutar sobre aquilo. Às vezes ele precisa escutar e ver sobre aquilo, aí ele vai aprender melhor, tá? E tem também um aluno que você tem que ir lá e tocar nele, você tem que pedir para ele vir e tocar no seu braço, você fala, olha, sente aqui a minha mão como é, sente a minha mão aqui, ó, tá vendo? Não tá dura, tá relaxada. Olha aqui, ó, põe a mão aqui no meu dedo, põe a mão aqui, você tá sentindo? E aí ele sente, e você vai lá e põe a mão no aluno, pega a mão do arco, coloca, né, a mão dele, faz ele sentir, ó, tá sentindo aqui, isso, e você encosta. Então ele é mais de tocar, fazer o negócio para poder sentir e aprender. Então você tem que pensar, puxa vida, como que eu sou? Pô, eu geralmente aprendo mais assim, eu geralmente aprendo mais dessa maneira. Então aí você tem que procurar um professor que esteja mais focado, ou percebendo que você aprende mais daquele jeito, um professor que se expresse mais daquela maneira que você aprende. E com certeza você vai conseguir absorver muito mais. E você que é professor tem que estar ligado, principalmente se você dá aula em grupo, você tem que estar ligado no grupo, qual é aquele aluno que aprende mais quando você vai lá e mexe no braço dele, na mão dele, qual é aquele aluno que aprende mais quando você mostra, qual é aquele aluno que aprende mais quando você fala como é. E aí você tem que direcionar, né, e fazer um atendimento para aquele aluno de acordo com que aquele aluno entenda melhor as coisas, e vai aprender melhor daquela maneira. Às vezes você pode ficar falando, 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 e o aluno não entende, ele não consegue evoluir. Mas se você vai lá e toca no aluno, e mexe na mão dele, faz o movimento do braço com ele, pronto, ele pega, ele sente, ele vai, tá? Então, se liga, se você é professor, se você é aluno, entenda, né, isso serve para várias coisas, tá bom? Serve para a sua vida. Porque você vai fazer um curso qualquer, ou que seja qualquer curso, você tem que entender, às vezes você é o cara que gosta de anotar, então você precisa anotar tudo que o cara está falando, para poder depois olhar, ou na hora que está anotando, você está gravando na sua cabeça. Às vezes você é um cara que precisa escutar, então você grava o áudio, depois escuta aquele cara falando, e você vai gravar muito bem, você vai conseguir evoluir através daquilo, tá bom? Então, preste atenção como os seus alunos aprendem, qual que é a melhor maneira que os seus alunos aprendem, e não são, não é todas as pessoas que aprendem do mesmo jeito, tá? Não são as pessoas que não aprendem do mesmo jeito. E aprenda isso. Se você começar a direcionar o seu ensino para cada tipo de aprendizado, você vai ver que você começa a ter sucesso com a maioria dos alunos. Entenda qual que é o aspecto melhor para os seus alunos, ou para você aprender, e comece a se dedicar nisso daí, você vai ver que você vai evoluir mais, ok? Espero que você tenha gostado, deixe seu comentário, vai lá fazer parte do grupo do Telegram, e também no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Obrigado, e até mais!